Paz seja convosco! Nós estamos na caminhada, na jornada dos 40 dias de milagres. Hoje é o nosso 32º dia. Os leões e o profeta. E eu gostaria de ler esse texto e refletir junto com você. Então o rei se alegrou sobre maneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crerá no seu Deus. Esse é o diferencial, a fé. Quando cremos em Deus e entregamos completamente a nossa vida nas mãos dele, nós podemos esperar que o melhor virá. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Gostaria até de falar aqui uma historinha, uma alegoria, de uma senhora que ela estava aflita, passando por necessidades. E um satanista da cidade descobriu a sua necessidade. Encheu um caminhão com compra, com mantimento, com roupas e etc. E mandou entregar na casa da senhora. Quando ela recebeu, deu graças a Deus. E ele então apareceu e disse, você sabe que eu sou o satanista e foi eu quem entregou para você essas compras. Não foi o seu Deus. E ela deu glória a Deus de novo. Levantou as mãos e agradeceu ao Senhor. E o satanista disse, ei, você não entendeu que eu disse que foi eu e não o seu Deus que te deu essas coisas? E ela então respondeu, eu sei, quando o meu Deus ordena, até o diabo obedece. Então o que nós temos nessa história é que não importa qual seja a situação que estejamos passando, o Senhor está no controle de tudo. Daniel era fiel a Deus. Orava três vezes ao dia, buscava o Senhor pelo livramento, pela bênção, pelo suprimento das necessidades. E um dia, por causa da sua fé, acharam nele que ele deveria ser jogado na cova dos leões por causa de um decreto que o rei havia assinado. Daniel foi preso, jogado na cova dos leões, mas ele permaneceu firme, permaneceu com Deus. Sabe por quê? Porque aquele que crê em Deus é inabalável. Os leões não o tocaram, porque da mesma maneira como Deus ordena, Satanás obedece, Deus ordena, leão jejua. Então confie em Deus, porque ele te livra na cova dos leões, mesmo que você esteja atirado na cova dos leões. Deus abençoe você e siga firme neste propósito. O Senhor é contigo. É o que Deus quer fazer na sua vida.